O fisioterapeuta do Lucas e inscrito aqui do canal pediu pra gente trazer os carros mais roubados aqui do Brasil. E a gente fez essa lista, pessoal, dos carros mais roubados em 2020. Você sabe quais são eles? Se você não sabe, fica até o final, porque talvez, cara, você tenha esse carro na sua garagem. Então, pessoal, antes de iniciar o vídeo, não se esqueça, tá se inscrevendo aqui no canal e ativando o sino de notificações. Então, vamos lá. Na décima posição ficou o HB20. Ele foi lançado no ano de 2012 e rapidamente se tornou um dos carros mais vendidos aqui no Brasil. Ele já vendeu mais de 1 milhão de unidades. E esse carro é um carro bem bonito e que tem ótimos pontos positivos. A gente já fez uma avaliação do HB20 2015. Pra você que ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card acima. Depois que acabar o vídeo, só você clicar e assistir. E na nona posição dos carros mais roubados está o Fiat Palha. Lançado em 1996 para desbancar o seu rival Gol, que já era líder de vendas absoluto, ele só conseguiu desbancar o Gol em 2014, quando fechou aquele ano como líder absoluto de vendas. Se você prestar atenção no trânsito, você vai ver centenas de Fiorinos. E esse carro ficou na oitava posição. Pessoal, esse carro é um dos furgões mais vendidos aqui no país, da categoria. Ele foi lançado no ano de 1980 e está em linha até hoje. E infelizmente ele ficou nessa oitava posição dos carros mais roubados em 2020. E na sétima posição está o Ford Ka. Você sabia que o Ka já atingiu a sua maioridade? Isso mesmo, já são 22 anos de história. O Ka foi considerado um carro agradável, confortável, confiável ao volante. E mesmo assim ele está nessa lista dos carros mais roubados, que muitos ladrões procuram ele. Nessa sexta posição ficou um carro que já tem 37 anos de história aqui no Brasil. Ele é um dos, ou talvez seja, o maior sucesso da Fiat aqui no país. Ele já vendeu mais de 4 milhões de unidades. Eu estou falando do Fiat Uno. Pessoal, esse carro é um carro muito amado pelos brasileiros. E rapaziada, o Fiat Uno, cara, é pau para toda obra. E a gente já fez a avaliação do Uno 2014 Série Rua. Para você que ainda não assistiu, está aqui no card acima. E ele ficou, infelizmente, nessa sexta posição. Chegamos no top 5 dos carros mais roubados aqui no Brasil em 2020. E na quinta posição está o Chevrolet Prisma. O Prisma é um sedã compacto de 4 portas, lançado aqui no país em 2006. Ele é um sedã que conquistou o público rapidamente. E tem um design bem bonito. E está na mira dos ladrões também. E nessa quarta posição ficou outro carro da Chevrolet. Ele foi lançado no ano de 2012 e rapidamente se tornou o carro mais vendido aqui do país. Apenas 3 anos depois, ele ficou lá no top 1 e não saiu mais até hoje. Eu estou falando do compacto Onix. Esse carro, pessoal, é um carro muito vendido aqui no Brasil. Um carro bem bonito e que, com certeza, veio para ficar. E na terceira posição, outro carro da Fiat. O Fiat Siena. Ele foi um dos principais representantes da linha sedã na década de 80. E por ser bem popular e as peças bem procuradas no comércio clandestino, ele também está nessa lista dos carros mais roubados. E nessa segunda posição ficou o Renault Logan. Esse carro, ele foi lançado no ano de 2007 e é um dos carros mais vendidos da montadora francesa. E ele é o atual representante no disputado segmento de sedãs compactos. E ele, infelizmente, pessoal, ficou nessa incômoda segunda posição. E na primeiríssima posição dos carros mais roubados está o Voyage. Ele, com certeza, te agradou na década de 90 ou agrada até hoje, como eu. Ele foi lançado em 1981 e saiu de linha em 1996. Aí, lá em 2008, a Volkswagen anuncia a sua segunda geração do Voyage, que continua em linha até hoje. E, infelizmente, esse lindo carro continua nessa lista indesejada dos carros mais roubados em 2020. E aí, pessoal, ficou surpreso com essa lista ou não? Então, talvez, como eu já disse no começo, você tenha esses carros na sua garagem. Então, fique esperto. Pessoal, deixe um comentário aqui abaixo falando se você já sabia e se você gostou do vídeo ou não. E se você gostou, não esqueça de já estar deixando seu like, de compartilhando com seus amigos no WhatsApp, Facebook, em todo lugar, beleza? E já não esqueça também de estar se inscrevendo aqui no canal e ativa o sininho de notificações. E a gente se encontra em um próximo vídeo.